Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da soma referentes ao terceiro trimestre de 2023, grupo de moda soma. Então vamos começar aqui analisando base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos base trimestral, depois faremos os nove meses e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 16,6% para 15,6%, que era de 1 ponto percentual. Margem bruta de 58,2% para 57,8%, que era de 0,4% percentual. Margem líquida 7,9% para 7,3%, que era de 0,7% percentual. Receita líquida de 1,2 bi para 1,3%, ganho de 5,8%. Lucro bruto 750,000 para 787,9%, arredondando 7,88%, um ganho de 5%. EBITDA ajustado 214,2 bi para 213, que era de 0,6% percentual. E o lucro passou de 102,000 para 98,9%, que era de 3,2%. Bom, o que nós vemos aqui de positivo, vemos ganho de receita, porém temos dois pontos aqui negativos. Temos queda de EBITDA e temos queda de lucro, queda de margem líquida aqui também. Então, aqui os resultados estão de mistos para negativos, mas o ganho de receita foi excelente. É sempre importante ver ganho de receita. O ganho de receita pode sim segurar o valor das ações e fazer as ações crescerem, mas é importante monitorar em conjunto também com o lucro. Vamos ver aqui 2T23 para o 3T23, ver se desempata. Depois dos nove meses tem uns resultados melhores ali, apesar da queda no lucro, mas já vamos chegar lá. Aqui no 2T23, segundo trimestre 2023, a margem EBITDA ajustado estava em 16,6%, passou para 15,6%, que era de 1 ponto percentual. Margem bruta passou de 57,5 para 57,8, um leve ganho de 0,3 ponto percentual e a margem líquida de 6,6% para 7,3, um leve ganho de 0,7 ponto percentual também. Receita líquida, 1,2 bi, 1,3 aqui arredondando para 1,364, ganho de 5,3%. Lucro bruto, 744 mil para 787,9, um ganho de 5,9% e EBITDA ajustado, 215,4 mil para 213, que era de 1,1%. E o lucro saiu de 85,3 mil para 98,9. Muito bom, então aqui a gente vê um ganho aqui de 15% já no lucro, então acaba aí ficando um pouco misto comparando aqui as bases, tanto aqui no anual quanto no trimestral. A gente vê ganho de receita aqui, tanto no anual quanto no trimestral, excelente. A gente vê aqui perda de EBITDA, isso aqui é um pouco negativo para o mercado, mas não foi tão grande assim. E aqui a gente vê a recuperação, teve mais lucro aqui, comparando a variação com a base anual, tivemos um ganho aqui de 13,5 mil. Então aqui os números estão bons, só tomar cuidado e ficar atentos em relação ao EBITDA. Vamos ver agora os 9 meses então. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube. Muito obrigado, vamos continuar. Vamos ver aqui agora 9 meses, janeiro até setembro de 2022 e mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado, 15,1 para 14,8, que era de 0,3 ponto percentual. Margem bruta, 57,7 para 57,5, que era de 0,2 ponto percentual. E a margem Lígda de 7,5% para 6, que era de 1,4 ponto percentual. Queda de margem aqui em todas elas, isso é um pouco negativo, vamos ver então. Agora a receita aqui, ela passou de 3,5 bi para 3,8, ganho de 9,9%, excelente. Lucro bruto de 2 bi para 2,2, excelente, ganho de 9,5% aqui também. E EBITDA ajustado, 528,9 para 570, ganho de 7,9%. E o lucro, houve uma retração aqui de 11,2% ou menos 29 mil. Passou de 262,7 para 236. Nós vemos alguns pontos bem positivos aqui, ganho de receita excelente, EBITDA muito bom também. Porém, só ficar atento em relação ao lucro aqui, que houve essa redução. Isso é um ponto a observar. Nós teremos agora final de ano já, tem a questão aí da sazonalidade, festas, final de ano, Natal principalmente, mais datas comemorativas também no segundo semestre. Então isso tende realmente a elevar os resultados da empresa para o 4T23, que já está sendo confeccionado aí, outubro, novembro, dezembro. Então isso pode aí já talvez causar um certo movimento nas ações que nós temos que observar, em relação à expectativa do mercado. Os números não estão ruins, a empresa está com números positivos, porém é sempre importante monitorar a variação de receita e os lucros também, ok? Vamos ver aqui, receita líquida últimos 12 meses, 5,2 bi. O lucro está em 305 mil e a margem aqui está em 5,9%. Margem boa considerando o varejo, a queda da Selic agora está trazendo bastante ânimo para o varejo. É um setor que vem sofrendo bastante com a pandemia, o setor onde a soma se encontra, vestuário aí. Então ela vem sobrevivendo e com números muito bons, considerando o furacão que nós temos enfrentado desde que a pandemia começou, a empresa parece que vem se segurando muito bem. Mas vamos monitorar tudo muito de perto, ok? Qualquer encolhimento ali de margem, de receita, o mercado fica muito negativo e pessimista em relação a isso. Por isso que as ações já desvalorizaram bastante ao longo do ano. Vamos chegar lá também na variação. Mas de volta aqui, o lucro por ação no 3T23 ficou em 13 centavos. Nos nove meses 2023, o lucro por ação está em 30 centavos. Nos últimos 12 meses está em 39 centavos. Eu considero um lucro por ação baixo, ok? Eu particularmente acho mais interessante lucro por ação acima de 1, né? Às vezes a empresa dá muito lucro e tem muitas ações e o lucro por ação fica baixo. Às vezes não tem tantas ações, porém o lucro não está tão alto e o lucro por ação fica baixo. Acho importante monitorar o lucro por ação também como um dos fatores para observar se uma ação está cara ou barata. Valor da ação, R$6,71 e um PL aqui que eu considero um pouco elevado, 17.23. Para os padrões atuais da economia, muitas empresas que estão dando lucro e tendo boa performance estão com PL abaixo de 10. E na pandemia, desde que começou a pandemia, especificamente a partir do meio do ano 2021, quando a taxa de juros começou a chegar lá no pico, ali muitas ações, muitas empresas começaram a perder valor já. As ações começaram a cair e o mercado veio fazendo essa, veio enxugando, né? Tinha muito PL muito elevado, então em tempos de crise aí o mercado vai enxugando o PL, vai enxugando tudo que está caro ali acima da média. O mercado vai enxugando e obviamente as empresas foram perdendo receita, perdendo lucro em função da taxa elevada de juros. Então é natural a tendência do PL baixar com a queda das ações, ok? O PVP aqui está em 0.69, valor patrimonial por ação, R$9,73, ou seja, estamos com desconto na ação. Nós estamos pagando R$6,71 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$9,73, tá? Com desconto aqui, PVP abaixo de 1, indica desconto, né? Quando chegar no 1 aqui, vai haver aqui, o VPA vai ficar igual ao valor da ação, quando aqui estiver no 1, né? E aí se ficar acima de 1, quer dizer que já perdeu desconto, né? Então é importante monitorar, mas por que está descontado se a empresa está dando lucro? A gente vê aqui um PL relativamente alto e tem que monitorar a receita da empresa, a receita e os lucros, capacidade da empresa em gerar lucro, isso é muito importante. Porque às vezes a gente compra uma empresa que está descontada, porém não é o caso aqui, ok? A gente compra uma empresa que está descontada e ela só vai afundando, perdendo receita, perdendo lucro e vai ficar descontada ali para sempre, né? Talvez nunca mais volte, o que não é o caso da soma e espero que não seja, ok? Os resultados aqui estão bons, apenas monitorar esses pontos de atenção e um PL aqui bastante elevado, como já mencionado, ok? Capital social, não houve variação, 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu mesmo, sem variação, valor de mercado 5,2 bi com dividendos aqui de 1,5% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 39,8 mil e a empresa tem um lucro aqui acumulado de 233 mil, muito bom. A alavancagem aqui está relativamente baixa, né? Eu coloquei uma observação aqui, porque medindo aqui a dívida líquida 859,6 mil com EBITDA ajustado últimos 12 meses, a alavancagem fica aqui em 1,1, ok? Porém, aqui a empresa colocou uma observação sem os efeitos do IFRS aqui no relatório deles, vamos observar lá. Aqui, dívida líquida, EBITDA ajustado últimos 12 meses, LTM aqui, last 12 months, em português UDM últimos 12 meses, sem IFRS 16, aqui no 3T23 está em 1,3, ok? Apenas esta observação, mantive aqui a fórmula, deixei a fórmula aqui, porém coloquei a observação, ficou bem próximo na verdade, né? Então, ok. E já observando aqui pelo patrimônio líquido, está bem baixo também, né? Dívida líquida bem baixa em relação ao patrimônio líquido da empresa. Então, a alavancagem parece estar ok, né? A questão aí do desconto, né? E da queda do valor das ações que nós vamos observar agora, nós temos que tomar cuidado porque é o segmento de moda, né? E tem a competição chinesa, a Renner vem sofrendo bastante também, e tem a Xi'in chegando aí no Brasil, Enfim, né? É bem complicado, vi um vídeo aí o ano passado, foi o ano passado, as pessoas brigando na loja para comprar as roupas, né? Enfim, então tem uma cuidado com a invasão chinesa, né? Porque a China vem forte aqui, né? Para o setor de moda, ainda mais com rede social, TikTok, todo mundo quer comprar a moda rápida, né? Fast fashion, as pessoas compram muitos produtos aí que não duram, que não tem qualidade, a Forever 21, por exemplo, né? Com as dificuldades deles lá, porque a moda acaba não sendo tão sustentável assim, muita gente comprando, muita roupa barata, né? E às vezes de qualidade aí inferior, então isso traz problemas para a Soma, traz problemas para a Renner, traz problemas para a Riachuelo, né? Então é importante, o mercado acaba criando uma perspectiva negativa para o setor, projetando o impacto dessa invasão chinesa, e isso se reflete no valor das ações, né? Vamos ver aqui, nós começamos o ano, vamos lá para o começo do ano, aqui 2023, ok, estamos aqui, a ação valendo lá os R$9,00, né? R$9,25, ela caiu aqui até o mês 4, 5, quando muitas ações passaram a subir aqui na expectativa já da queda da Selic, mas para que ela suba com expectativa de Selic e se mantenha subindo, os resultados precisam ser bons, e a perspectiva do mercado onde ela se encontra também precisa ser boa, né? Em gestão a gente tem que sempre observar se uma empresa está posicionada num mercado que está em expansão, em crescimento ou em um mercado que está em declínio, com muita competição, com baixas barreiras de entrada naquele mercado, né? Então esse é um ponto para prestar atenção aqui na Soma, ok? Então ela subiu aqui, né, até o mês 4 e passou a corrigir bastante aí, e está aqui agora nos R$6,00, né? Então é importante ficar de olho na perspectiva. Vamos ver aqui os números, ela começou o ano valendo R$9,25, com base no último fechamento R$6,71, há uma queda aqui ao longo do ano de R$2,54, ou menos 27,5%. Já olhando um ano atrás, cotada a R$11,48, com base na última cotação R$6,71, equivale a uma queda de R$4,77 por ação, ou menos 41,6%. Então é importante agora, como mencionado, quando a Selic começou a subir, aqui a gente vê o impacto bem nitidamente de quando a Selic começou a subir, ela estava lá, aqui estava bem já no topo, já a Selic na verdade, né? Mas a ação havia subido muito ao longo do ano aqui, 2021, no mês 5, olha como ela galopou aqui até o mês 7, ela saiu aqui de R$11,00 para R$20,00. Então é sempre também importante tomar cuidado, né, com essas altas muito expressivas em pouco espaço de tempo, acompanhar sempre os resultados, e mesmo que estejam ótimos e a ação subir aí 100% no ano, a gente tem, ou em 6 meses, tem que tomar cuidado, né? Então ela passou a corrigir aí com a alta da Selic, né, o mercado antecipando já os problemas que viriam com altas taxas de juros, e agora ela está aqui. Então tomar cuidado também com a Xi'in, com a invasão chinesa aí do Brasil, né? Muita gente comprando pela internet, comprando aí então roupas de qualidade baixa, inferior, então fica difícil competir, né? Se você vende um produto melhor e o preço é alto, as pessoas não vão comprar, ou as suas vendas vão cair, a receita vai cair porque o seu produto é de melhor qualidade, isso pode fazer com que as receitas diminuam, obviamente, né? Aí você faz o quê? Você diminui a qualidade do seu produto, enfim, né? São questões aí a serem revistas pelas empresas do segmento aqui no Brasil, que infelizmente vem sofrendo bastante com isso, ok? Porque aqui é apenas a Selic, a gente vê aqui em 2021, janeiro estava lá nos 2%, passou a galopar aqui, atingiu aqui no mês 8, 2022, né? Ela foi subindo bastante ao longo de 2021 e estabilizou em 2022 e passou a cair agora este ano, né? Está em queda aí. Então é isso que eu tenho para falar em relação ao grupo Soma. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte para você e até a próxima.